Arrancaram as negociações sobre o programa nuclear iraniano, suspensas desde abril. As atenções viram-se para Genebra, onde os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, mais a Alemanha, esperam chegar a um acordo com o Teherão até amanhã. O governo iraniano já fez saber que quer chegar a um entendimento e promete propostas concretas para resolver o diferentes, mas rejeita a hipótese de suspender o enriquecimento de urânio. O ambiente é de otimismo e o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão acredita que de Genebra possa sair um roteiro e evoca mesmo a necessidade de uma segunda reunião ministerial. A retoma das negociações sobre o dossiê nuclear às primárias desde a chegada de Hassan Rouhani à presidência do país foi negociada em setembro em Nova Iorque à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas e as expectativas são elevadas. Durante vários anos, o Irão e o Ocidente falharam as oportunidades para chegar a um acordo. As atenções viram-se agora para as negociações em Genebra e são muitos os que perguntam se desta vez a situação vai ser diferente. Ali May, Euro News.